E aí, como é que vocês estão? Galera, o pessoal tá me pedindo muito pra fazer um vídeo sobre várias combinações de olheiro pra buscar Legends, né? Então vamos tentar fazer algumas aqui. É o seguinte, eu tô com 1.600 GPs ali, mas eu já falei com vocês, meus GPs estão investidos em alguns leilões pra gente tentar pegar o Maradona. Só que os leilões estão caros demais. Eu vou tentar passar algumas combinações pra vocês aqui com o olheiro. Algumas combinações que eu julgo ser um pouquinho mais barata, né? Só que mesmo assim tem muita procura, então o preço vai lá em cima. Quem puder esperar um pouquinho, vai pagar mais barato. Só que como a gente tá meio que no final do PES 2019, aí todo mundo já quer pegar o jogador rápido pra upar o mais rápido possível e aproveitar bastante no online até sair a demo do PES 2020, né? Que quando sair a demo do PES 2020, provavelmente vai reduzir bastante a jogatina aqui no PES 2019. Eu mesmo vou continuar jogando, mas vou reduzir bastante porque a gente vai jogar lá na demo também pra dar uma treinada, né? Provavelmente, é... Ainda mais se tiver moda online lá, né? Tiver uma beta online igual teve no 17 e no 18, pra gente jogar contra os outros adversários online mesmo, testar as técnicas e tal. Ver as mudanças, ver se tem algum bug. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, vocês podem até pesquisar no canal, bug do teletransporte. Foi um bug que o jogador desaparecia do campo na demo do PES 2019, na beta online, né? Só que demo é pra isso mesmo, né? Pra gente ver os erros e tal e a Konami dar uma ajeitada. Mas foi muito diferente na situação. Acho que foi o Jordi Alba, que tava indo marcar um adversário. Aí sumiu do campo, foi teletransportado. Quem não tiver visto, pode pesquisar aí, bug do teletransporte. Ficou engraçado demais o vídeo. Aqui, galera, vamos parar de conversa. É o seguinte, olheiro especial, né? Os jogadores específicos, mais o zagueiro. São os olheiros que eu tenho aqui, né? Se eu rodar aqui agora, 100% campbell. Zagueiro campbell. Só que a combinação vem o Samuel, o campbell e o Lugano. Só que eu já tenho o Samuel, já tenho o Lugano. Quem não quiser gastar GPs, né? É só olhar ali se tem um zagueiro 4 estrelas pra fazer essa combinação. Se você já tiver o Lugano, fica só o Samuel e o campbell. Se tiver o campbell, fica só o Samuel e o Lugano. Se já tiver o Samuel, fica só o campbell e o Lugano. Aí no caso, se você já tiver 2, fica igual eu aqui, 100% campbell. Provavelmente eu vou fazer essa combinação com os próximos olheiros jogadores específicos que a Konami mandar, né? Por enquanto eu vou esperar porque eu tô querendo pegar o Maradona. Vamos simular algumas aqui com os olheiros que eu não tenho pra vocês verem como é que tá tranquilo. Vamos simular um 3 estrelas aqui só pra vocês verem que não é preciso gastar GPs pra pegar determinado jogador, né? Aqui galera, jogadores específicos mais o PTE 3 estrelas, que é um olheiro que a gente consegue em partidas, né? Já dá 100% o Denilson. Aí aqui mais um 3 estrelas. Efeito. Jogadores específicos mais o efeito 3 estrelas já dá 100% o Bebeto. Tem gente que tá sem GPs ou não tá com paciência ou não quer gastar. Aí é vontade de fazer essas combinações 100% pra pegar jogador Bola Ouro, né? Aí aqui mais uma. Confiram, galera, onde que eu tô buscando os olheiros, né? Que tem gente que fala assim. Ah, você me falou do olheiro arremesso lateral longo. Aí eu não soube achar. Confira aqui no vídeo. Mas não é muito difícil, galera. Geralmente é habilidade do jogador, estilo de jogo, ou então estilo de jogo com o comp. Quando é algum olheiro mais diferente, né? Se não, ele vai tá aqui na habilidade mesmo. Jogadores específicos mais velocidade. Já dá 100% o Leanderberg. Eu tenho ele e o pessoal tá falando que ele é bugado demais. Eu usei pouco, mas logo logo eu vou testar. Testar mais vezes, né? E trazer gameplays pra vocês conferirem também. Aí aqui, galera, uma das combinações que eu tô querendo fazer é essa aqui, viu? Já vamos pro 5 estrelas, né? Estilo de jogo clássica número 10. Jogadores específicos mais clássica número 10 dá 5 jogadores Bola Preta. No caso, dá o Maradona, Zico, Ronaldinho, Gaúcho, Gullet e o Totti. Eu já tenho 4 deles, né? Então se eu conseguir o clássico número 10, já fica 100% Maradona. Mas pra quem não tem, dá pra rodar essa combinação aqui tranquilo. Aí você tem chance de pegar o Maradona, chance de pegar o Zico, chance de pegar o Ronaldinho, Gullet e o Totti. São todos muito bons. Mas se caso você quiser pegar só o Zico, por exemplo, aí você coloca meio atacante. Aí vai ficar só o Zico, Ronaldinho, Gullet. Aí no terceiro aqui, você pode ir simulando outros olheiros pra ver se fica 100% Maradona, 100% Zico, 100% Ronaldinho, 100% Gullet, 100% Totti. Depende do que você quiser. Você vai colocando aqui características que tem no Zico, por exemplo, e não tem nos outros. Mas eu vou continuar aqui. Provavelmente mais na frente vai ter alguma combinação 100% pro Ronaldinho, por exemplo. Aí aqui o que eu tava falando, galera, arremesso lateral longo. Ele fica aqui em habilidades do jogador, arremesso lateral longo. Essa combinação aqui também é excelente. Jogadores específicos mais arremesso lateral longo. Dá o Patrick Vieira e o Roberto Carlos. Pra ficar 100% o Vieira, o Vieira, você só coloca um volante aqui, ou então pé direito, por exemplo. Ou então 1,85m ou maior. Que são coisas que tem nele e não tem no Roberto Carlos, né? E se você quiser 100% o Roberto Carlos, é só colocar aqui um força do chute, pé esquerdo, lateral esquerdo. Habilidades que tem no Roberto Carlos e são diferentes das que tem no Patrick Vieira, né? Vamos conferir um outro aqui, galera. Chutes com decolagem. Vai ser a habilidade do jogador. Aqui, chutes com decolagem. Jogadores específicos, chute com decolagem. Aí vamos colocar aqui Inglaterra. Provavelmente esses olheiros não estão muito baratos, né? Inglaterra. Aqui, galera. Jogadores específicos, chutes com decolagem, Inglaterra. No meu caso, dá 100% o Jared. Mas quem não tiver o Scoles, aí dá 50% Jared e 50% Scoles. É uma boa combinação também. Aí aqui, galera. No chutes com decolagem, vocês podem reparar que tem Jared, Ned, Gilbert Carlos, Batistuta, Adriano, Scoles, Matheus. A maioria dos jogadores são destros. Aí se você colocar aqui melhor pé, pé esquerdo, aí já fica só o Roberto Carlos e o Adriano. Aí vamos conferir aqui. Folha Seca. Eu acho que vai ser a habilidade do jogador também. Aqui, Folha Seca. Dá o Zico, Ned, Rai, Joka F, Denilson e Massaro. Aí a gente coloca uma habilidade normal. Força do Chute. Aí já dá 100% o Ned, hoje. Tem gente que gosta muito de jogar com o Ned, eu tenho ele, eu utilizo pouco. Mas a resistência dele é excelente e o Chute é forte demais. Vale a pena jogar com o Ned, sim. Aí aqui, mais uma com Folha Seca. A gente pode combinar com a habilidade comum. Chute Colocado. Aí eu falei pra vocês que provavelmente a gente faria alguma 100% Zico ou Ronaldinho. Jogadores específicos, Folha Seca e Chute Colocado. Já dá 100% Galinho, né? 100% Zico. Aqui, galera. Vamos conferir alguma com olheiros um pouquinho mais caros. Segundo atacante, né? Jogadores específicos, segundo atacante. Maradona, Cruyff, Kigan, Tot, Del Piero, Recobo e Bevet. Aí se a gente colocar aqui Equilíbrio, por exemplo. Habilidade normal. Aqui tá Equilíbrio Implacável. Não sei porque a Konami colocou isso. Nos outros players era só Equilíbrio. Aí quem já tiver o Kigan e o Del Piero, por exemplo. Aí fica 100% o Cruyff. O Johan Cruyff, Kigan e o Del Piero. Nessa combinação, né? Aí pra ficar... Se você não tiver, né? Se quiser uma 100% Cruyff e não tiver aqueles lá. Você pode ir aqui no estilo de jogo. Jogador de infiltração. Que é o estilo de jogo do Cruyff, né? Jogadores específicos, segundo atacante. Jogador de infiltração. Já fica 100% o Cruyff. Aí dá pra fugir daquele olheiro da Holanda, né? Porque o Holanda 5 estrelas provavelmente vai tá muito caro. Aí já que a gente tá falando dele, né? Vamos conferir aqui por que o Holanda 5 estrelas tá tão caro assim. Aqui alguns países não estão na ordem alfabética certinho. Porque a gente tá em português, né? Só que o nome da Holanda é com N. O nome da Holanda é Netherlands, né? Em inglês. Aí na tradução aqui com H ficou... Tá junto com a galera da letra N. Mas tá aqui a Holanda. Aí Alemanha também acontece isso porque é Germany, né? Aí jogar em português tem esses pequenos problemas também. Aqui galera, o Holanda tá tão caro por causa disso. Se você comprar ele 5 estrelas, fica só o Cruyff, o Gullit e o Cliver. Quem tiver o Cliver já fica 100% bola preta. Quem tiver o Gullit e o Cliver já fica 100% Cruyff. E qualquer olheiro de posição que você colocar aqui, fica 100% o jogador que você quiser. Se você colocar centroavante fica 100% Cliver. Meio atacante fica 100% Gullit. E segundo atacante fica 100% o Johan Cruyff, né? Aí vamos conferir mais uma habilidade de jogador aqui. Aqui galera, habilidade do jogador de letra. De letra fica 100% Cafu aqui pra mim, né? E quem não tiver o Recoba fica 50% Cafu e 50% Recoba. Aí no caso, quem já tiver o Cafu, fica 100% Recoba. Aí vamos conferir aqui, olheiro de lençol. Vai ser habilidade de jogador também. Esse olheiro de lençol deve tá um pouquinho caro. Ele sempre foi um pouco mais caro que os outros. Aí agora, provavelmente vai tá mais. Se você colocar só o lençol, vai aparecer 6 Legends brasileiros. Bebeto, Cafu, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Zico. Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo... Vamos conferir aqui as habilidades. Chute colocado, por exemplo. Jogadores específicos, lençol e chute colocado. Já fica 100% Zico. Aí se a gente colocar o malandro aqui, por exemplo. Jogadores específicos, malandro e chute colocado. Fica o Maradona, o Figo e o Recoba. Aí no caso aqui, eu quero que apareça o Ronaldinho também, né? Aqui, galera. Jogadores específicos, clássico número 10. Tem 5. Aí a gente tem que procurar uma habilidade aqui que tem no Ronaldinho e não tem nos outros. Vamos conferir se é a altura aqui. A altura deixa só o Gullet, né? 100% Gullet. Jogadores específicos, clássico número 10. O 1,85 mais alto, fica 100% Gullet. Vamos conferir na idade aqui. Entre 25 e 29 anos, deixa todo mundo. Aqui, o drible, fica Maradona, Zico e Ronaldinho. Essas táticas preferidas também ajudam pra caramba. Vamos colocar esse manter formação aqui. Já fica 100% Tote. Centro área de ataque. Fica Maradona e Tote. Aqui, estilo defensivo, pressão na frente. Tiro o Tote da combinação, né? Ficam Maradona, Zico, Ronaldinho e Gullet. Pressão agressiva, Maradona e Tote. Essas táticas são excelentes, né? Dá pra ficar brincando isso, procurando a galera. Aqui, estilo ofensivo, contra-ataque. Fica Maradona, Zico, Ronaldinho e Gullet. Dá pra testar vários aqui, até ficar o jogador que você quer, né? Aqui, provocador, passe longo. Não tem nenhum. Então, se a gente for aqui no provocador, passe curto, vai ter todo mundo, né? Maradona, Zico, Ronaldinho e Gaúcho. Gullet e Tote. Aqui, área de contenção centro, Maradona e Gullet. Então, a área de contenção ampla vai ter mais três, né? O Zico, Ronaldinho e o Tote. Aí, pra galera que já tiver o Zico e já tiver o Tote, fica 100% Ronaldinho. Pra quem já tiver o Ronaldinho e o Tote, fica 100% Zico e tal. Vocês entenderam aí, mais ou menos. Vamos pra próxima aqui. Muita gente, galera, ainda tem olheiro América do Sul e Norte, 5 estrelas. Jogados específicos, América do Sul e Norte, 5 estrelas. Fica muita gente ainda, né? Aí, a gente pode colocar uma habilidade do jogador aqui. Controle de habilidade e domínio. Eu não entendi, mais ou menos, o nome dessa habilidade, mas já utilizei ela em algumas combinações. Aí, aqui, vai ficar 50% Ronaldinho, 50% Recoba. Quem já tiver o Recoba, consegue pegar o Ronaldinho com essa combinação tranquilamente. Aí, aqui, no estilo de jogo, clássica número 10. Já fica Maradona, Zico e Ronaldinho. Aí, pra mim aqui, 100% Maradona, né? Vamos conferir alguma de goleiro aqui, galera? É o seguinte, vocês podem colocar a habilidade chutão. Deixa eu achar ela aqui, chutão. Já fica 50% Oliver Kahn, 50% de ida. Vocês podem conferir aí que a maioria dos legends a gente já tem. Mas é porque a gente fez muitos pack openings no início do pass. E tava dando sorte pra caramba também, né? Aí, agora, no finalzinho, a gente tava tentando pegar o Vierat. A gente teve muito azar. Mas, na última tentativa, né? A gente conseguiu tirar o Vierat. É, a gente tá com muitos legends. Mas, pra quem não tem, esse oleiro aí tá de mão cheia, né? Tá praticamente dando algum legend. Vamos conferir mais algumas combinações aqui, pra ajudar na defesa agora. Posição zagueiro. Estilo de jogo. Zagueiro ofensivo. Aí já dá 100% o Maldinho, né? Aí, se a gente colocar aqui, estilo de jogo do comp. Perito e bola longa. Dá o Baresi e o Maldinho. Os dois são excelentes. Porém, o Baresi não tem uma altura muito boa pra zagueiro, né? 1,76m. Ele jogou muito na vida real e tal, mas no videogame a altura pesa um pouco. Eu utilizei bastante o Baresi no final de semana passada. Mas jogando pelos lados. É um excelente zagueiro também. Aí, vamos conferir um aqui pro meio campo. Posição meia de ligação. Fica o Jared, Skolz, o Lothar Matheus e o Stankovic. Aí, a gente pode colocar aqui, estilo de jogo do computador. Perito e bola longa. Aí, elimina o Bola Ouro, né? Elimina o Stankovic. Aí, fica o Jared, o Skolz e o Lothar Matheus. Eu, provavelmente, vou fazer essa combinação aqui mais pra frente também. Que aí, pra mim, fica 50% Jared e 50% Lothar Matheus. Aí, se eu conseguir comprar esses olheiros mais pra frente. Se a Konami mandar os desafios, né? A gente conseguir ganhar e tal. Aí, mais na frente, provavelmente, eu vou fazer essa combinação também. Aí, eu tô querendo pegar o Jared ou o Lothar Matheus nessa combinação aqui. O Camp Bill, na combinação dos zagueiros. Ou então, o Cafu. E um dos olheiros também eu vou utilizar pro Maradona. Eu vou conseguir três legendas, né? Utilizando esses olheiros. Maradona e mais dois. Aí, eu tô em dúvida se vai ser o Camp Bill e um desses aqui. Jared ou o Matheus. Ou se vai ser o Cafu e um desses aqui. Ou então, se eu pego o Camp Bill e o Cafu. Então, eu tô em dúvida ainda. Aí, mais um aqui, galera. Pra finalizar o vídeo. Pra não ficar muito grande. Muita gente perguntou dessa aqui. Posição sempre avante. E habilidades Explosão. Fica o Romário e o Owen. Pra quem quiser só o Owen, ou então quiser pegar o Owen, pra depois pegar o Romário. Pode colocar aqui, sem travante, quatro estrelas. E Explosão, quatro ou três estrelas, né? Porque aí vai ficar 100% o Owen. Aí você roda, pega o Owen. Aí depois, quando a gente já tiver mais Olheiros especiais. Aí você pode fazer a combinação cinco estrelas, que vai ficar 100% o Romário. Aí aqui, deixa eu só conferir pra vocês. Três estrelas. Centroavante. E quatro estrelas. Tem que ser um de três e um de quatro estrelas pra ficar a bola ouro, né? Habilidades Explosão. Aqui, galera. Não precisa comprar nenhum, né? O Centroavante três estrelas você consegue ganhar em algum jogo normal, alguma partida normal. E o Explosão quatro estrelas também. E pode ser o contrário, né? Pode ser o Centroavante quatro estrelas. E o Explosão três estrelas. Aí você vai conseguir o Owen de forma free. Vamos conferir as habilidades do Owen aqui. Ele vai até o nível 75. Quem tiver XP guardado aí, muito jogador, pra transformar em preparador. Vale a pena pegar o Owen no nível 1. E tentar deixar ele nos 50, 60, logo de cara. E depois continuar upando ele. Eu creio que o over dele máximo é 95. Ele é roubado demais. Já tomei muito gol do Owen no online. E já fiz muito gol com ele também no PES 2018. Acho que no MyClub 2018 a gente utilizava ele. Não tava no máximo, mas mesmo assim tava fazendo muito gol. Galera, então é isso. Deixa aí nos comentários quem que vocês querem que eu não falei. Que eu vou dando a pesquisada e nos próximos comentários eu vou respondendo. Quem não for inscrito, já se inscreve aí. Deixa o like. Me ajuda a compartilhar esse vídeo pra gente ajudar a galera aí. Independente se você tá no início, no meio ou no final do PES. Vamos ajudar a comunidade. Não custa nada todo mundo ter um time massa, né? E a gente ir pro online e competir na bola. Torcer pro Handicap não atrapalhar ninguém e tal pra gente competir na bola. Galera, tamo junto. Valeu a força, falou e até mais.